Diretamente é, restante Love Facts É o GM, o beat, emplacando mais um Emplacando mais um Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que expô Daqui de baixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no ano depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram, por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora, então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Tô sem saber qual é a hora, vê na noite virar dia Nós tá por aí, assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa, o que não pare a luta Nós foi pra pisar na intenção de vencer Buscando o que era impossível Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta, nós deixa a marca pra não passar O medo cega os sonhos Então só acredita Na frente se opõem Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha Furana Bolota Picada Malota Não quer sair de cima Abraça de Dom Perrier Faz favor, deixa nós viver Muitos querem ver desaparecer Faz o print que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, parte a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Não é só te ver em Deus, meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado Agenda entupida Nós seguimos passados Travando a mídia Ligações Não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parceiro, pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho Pra deixar os menor playboy Lembrei da nossa infância Difícil e muito sofrida Eu com a veinha Numa fila de visita Sacola pesada Humilhação na revista Por isso nós não gosta De política e polícia E um amigo muito jovem No caixão doeu Por isso não contei com a sorte Sempre contei com Deus Sempre contei com Deus Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma, pátia, meu tchau, uma criança Dança, dança, pergunta quem tá na liderança Lança Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma